Vamos ao assunto, é? Vamos lá, produção. Bom, e quem já está aqui conosco é a secretária, a primeira-dama, enfim, Luana Rocha, da CEAS. Muito boa tarde, que bom tê-la novamente aqui conosco, primeira-dama. Inclusive, eu queria começar falando sobre parceria entre Estado e município. Parece que há um feito que vai ser concretizado agora nos próximos dias, entrega de unidades habitacionais e tudo mais. Bem-vinda. Bom dia, Dilso. Obrigada pela oportunidade mais uma vez de estarmos aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, o trabalho de assistência social e do governo do Estado de Rondônia, com todas as pautas que a gente traz um pouquinho de cada coisa que a gente vem acompanhando também. Nós temos os programas habitacionais que já existiu, né? E nós estamos, desde 2013, as pessoas que fizeram as inscrições e se cadastraram nos programas para receber a sua unidade habitacional, nós estamos agora com o Porto Belo 1, que são as pessoas que estão lá no Jardim Santana, no bar de Jardim Santana, que já foram cadastradas em 2013, vão participar do sorteio para saber qual vai ser a casa que o beneficiário vai morar. Então, amanhã, no Teatro Guaporé, as pessoas que se inscreveram lá em 2013, será feito o sorteio amanhã para que essas pessoas possam saber qual o apartamento que ela vai morar. Elas já têm a garantia da unidade habitacional? Já tem a garantia, já tem. A definição vai ser de qual unidade que eles vão ocupar? Isso, é para saber qual apartamento, de fato, vai ser o dela. É a forma mais democrática, né? Sim, é um sorteio, forma democrática, e as pessoas que foram inscritas, que já sabem que vão receber esse apartamento, por favor, amanhã, no Teatro Guaporé, compareça para você saber qual vai ser o número do seu apartamento. Que maravilha. Já tem a data definida para a entrega das unidades? Então, a partir da entrega do número do apartamento, ele vai finalizar o contrato, em sequência, a gente vai fazer as entregas dos apartamentos. Está muito pertinho, né? Está muito pertinho. Demorou bastante, lamentavelmente, teve vários percalços no meio aí, mas com essa parceria do Governo do Estado e da Prefeitura de Porto Velho, está sendo reestabelecido a finalização destas unidades habitacionais. E a que tudo indica, o próprio prefeito já esteve aqui no programa também, não serão só estas unidades, né? O programa contempla mais de mil unidades habitacionais, e todas elas tendo essa parceria muito forte com o Governo do Estado. Desde quando surgiu essa parceria entre, pela primeira vez na história, um governador e um prefeito da capital em Rondônia se uniram, a gente tem observado que muitas coisas positivas têm acontecido para a população, né, primeira-dama. E se tratando da competência específica da CEAS, que é a Secretaria de Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social. A senhora tem um carinho diferenciado por esse departamento, nunca se viu tantas ações em uma gestão, e agora indo para a segunda gestão, pautadas pelo social, né? A gente vem trabalhando muito, a nossa equipe vem trabalhando muito, o governador vem nos pautando muito com toda a situação da assistência social, e nós, com toda a equipe do Estado de Rondônia, a gente vem trabalhando com projetos e programas que a gente pode atender a nossa população. Então, desde projetos para criança protegida, mulher protegida, são vários projetos que a gente criou na gestão, desde a gestão passada, e estamos dando continuidade, né, como também programas novos que a gente vai lançar para o ano que vem, que eu já até falei na emissora anterior que eu estava, é sobre os novos programas. Para o SBT, né? Estava nos traindo, foi o primeiro para o SBT, está vendo só, Maria, como é que são as coisas aí? Gente, o pessoal fica perguntando, gente, como é que ela sai de um lugar para o outro? É pertinho, eu saio só de uma sala para o outro, é muito pertinho aqui, então... A Band e o SBT é do mesmo grupo que a do Mundo Visão, é tudo pertinho, tudo está em casa aqui. Tudo está em casa, e a gente só deu alguns passos e chegamos aqui dentro desse estúdio para falar um pouquinho dos programas do Governo do Estado voltado para assistência social. E nós estamos com a Rede Prato Fácil, né, que já é um programa que vem já há mais de um ano, ou quase dois anos já, o programa Prato Fácil, com mais de 1 milhão e 600 refeições, né, são mais de 1 milhão e 600 pessoas que se alimentaram através da Rede Prato Fácil, e nós estamos agora numa nova etapa da Rede Prato Fácil, que é... E a pergunta, está sendo ampliado mesmo com essa abrangência cada vez maior? Ainda há um desafio de aumentar esse atendimento? É, a gente está aumentando porque a gente sabe que a gente está em evolução constantemente, né, a tecnologia está chegando e a gente não pode ficar de fora disso. E nós estamos implementando a biometria agora dentro da Rede Prato Fácil. Então, já começamos em Vilhena, Vilhena o nosso restaurante já está todo cadastrado, né, as pessoas que se alimentam dentro do programa Prato Fácil, elas já estão sendo cadastradas, já foram cadastradas em Vilhena e agora a gente está fazendo o cadastramento aqui em Porto Velho, nos nossos restaurantes também, são 28 restaurantes aqui em Porto Velho, que nós começamos ontem e cada dia a gente pega dois restaurantes e as pessoas que estão lá para poder fazer o cadastro da biometria. Isso vai garantir também que chegue as pessoas que realmente precisam e que não se transfira esse benefício para quem não precisa, secretário? A gente consegue ter um controle melhor, né, a gente consegue alcançar mais pessoas realmente que precisam e eliminar porventura alguém que esteja fazendo de forma incorreta e através desse cadastramento a gente consegue filtrar e pegar de fato as pessoas que precisam se alimentar através do programa Prato Fácil e posteriormente a esse cadastro feito dentro dos nossos restaurantes, a gente vai estar com um posto de atendimento, né, no nosso tudo aqui para que as pessoas possam lá e fazer o seu cadastro, ninguém vai ficar sem se alimentar na Rede Prato Fácil, mas precisa previamente fazer um cadastro, né, de biometria para que você possa lá pegar a sua refeição sem problema nenhum, ou se alimentar no estabelecimento ou levar para a sua residência, sabe, que nós temos essas duas modalidades. E também a gente ampliou, lembra que a gente ampliou que a gente tem dia de segunda a sexta, agora a gente está atendendo de segunda a sábado, as pessoas podem se alimentar também durante o sábado nos restaurantes que são credenciados aqui na nossa capital, nós temos 28 restaurantes aqui em Porto Velho e 10 restaurantes no interior. Miradama, às vezes a gente esquece de dizer exatamente o que é o Prato Fácil, né? O que é o Prato Fácil? Qual o tipo de benefício que o cidadão tem? Olha, o benefício que o cidadão tem é poder ter uma família nutrida, alimentada, a gente alcançar pessoas que hoje, às vezes, não têm um prato de comida e precisam se alimentar para poder fazer o básico. É isso que representa o Prato Fácil, é levar uma alimentação, é cuidar de uma família, porque a gente entende que a maioria das pessoas que se utilizam do Prato Fácil, ela não vai sozinha, ela vai ter uma situação familiar completa, então ela leva um alimento para casa, ela nutre aquela família durante o almoço e nutre a família durante o jantar, porque a alimentação que eles levam, eles fazem tipo, eles separam, eu vou pegar tantas marmitas e a metade dessa marmita eu vou utilizar como minha janta. Então, assim, é levar realmente a alimentação para quem tem fome. De qualidade com acessibilidade. De qualidade com acessibilidade. Como é que funciona a questão de custos, secretário? Então, o governo de Estado, ele custia, ele paga essa alimentação. Esses R$ 2,00 que são utilizados pelos restaurantes, é um recurso para os restaurantes. A pessoa vai lá e paga R$ 2,00 para poder utilizar, para usar. Lá na ponta, o cidadão, ele paga R$ 2,00 no estabelecimento. Mas não é que o estabelecimento receba somente R$ 2,00? Não, não. Aquilo lá é só para fazer um giro de caixa do restaurante, na verdade. Porque o governo de Estado chega a pagar R$ 15,00, R$ 17,00 por cada refeição. Dependendo, às vezes, do município, capital ou interior. Porque a gente faz cotação e cada um sai com valor diferenciado. É muito importante falar sobre isso, primeiro, porque as pessoas questionam, mas como que eu vou ter uma alimentação de qualidade pagando R$ 2,00? Porque o Estado está sabendo isso. Não é bem assim, não custa somente R$ 2,00? Não, não custa só R$ 2,00. O Estado está custeando a sua alimentação para que você possa ter uma alimentação saudável, nutritiva e possa suprir a necessidade da sua família. E o programa Prato Fácil, ele não vem só com a situação alimentar, ele agrega outras coisas também, que é o giro do comércio, que é a contratação de pessoas que tem para estar nos restaurantes. A partir do momento que a gente ampliou o número de restaurantes, imagine quantas pessoas foram contratadas. Estabelecimentos que estavam com dificuldades financeiras e a partir do momento que você tem uma quantidade específica de clientes e com a certeza do giro econômico ali, a geração de emprego é evidente. Não dá para negar também essa outra ótica, porque é um giro que acaba reestabelecendo tudo na mesma localidade. Primeira-Dama, eu falei sobre essa união entre a Prefeitura de Porto Velho e o Governo do Estado. Essas políticas estão sendo implementadas, principalmente pela Secretaria da Senhora, para os outros municípios do Estado de Rondônia também. Como é que vem sendo o trabalho no Estado pelo social? Porque a gente fala muito de Porto Velho, porque aqui é o maior número de pessoas e aqui a Primeira-Dama está com uma frequência maior. Mas o olhar está atento para 52 municípios. Sim, nós temos todos os nossos programas, nós lançamos a nível de Estado e, convidamos os nossos municípios a participar dos nossos programas. Tanto Mamãe Cheguei, Mulher Protegida, Prato Fácil, ele tem uma particularidade diferente. É onde a gente vai fazendo o programa o quê? Onde tem mais quantidade de pessoas vulneráveis. A gente trabalha com esse número de vulnerabilidade. Então, onde a gente alcança mais de 10 mil pessoas em situações de vulnerabilidade dentro do CAD, a gente colocou como referência para que a gente possa instalar um restaurante da Rede Prato Fácil no município. Posteriormente, a gente já está fazendo estudo para que no início do ano a gente possa estender para mais dois municípios. A gente já está estudando os municípios que já se enquadram no requisito para que eles possam ter um estabelecimento da Rede Prato Fácil aí no seu município. Mas isso aí é tudo um estudo que é feito em cima do aumento ou não de pessoas vulneráveis dentro do município. Entre outros programas, como Mulher Protegida, todos os nossos programas Criança Protegida, Crescendo Bem, todos, são abertos a todos os municípios do Estado de Rondônia. Basta o município fazer adesão ao programa para que o programa possa ser executado no município. Mas a gente fica trabalhando muito com os municípios para que eles entendam a importância desse programa chegar perto das pessoas, mais próximo das pessoas. Porque a gente entende que uma população mais protegida, mais cuidada, com certeza ela vai evoluir cada vez mais. E a gente trabalha muito na prevenção. A gente trabalha como criança protegida muito na prevenção. A gente trabalha também, como o Mamãe Cheguei também, com as mulheres que vêm na gestação, cuidando e protegendo dessa mulher durante todo o período gestacional, dando oportunidade dela ter um parto saudável, que a criança nasça saudável. E no final desse parto a gente vem contemplando essa mãezinha para o seu bebê de um enxoval completo para a mãezinha. A gente vem também no programa Mulher Protegida, protegendo e cuidando dessa mulher para que ela, dentro desse período que ela se encontre de fragilidade, que ela sofre de violência doméstica, que ela vem dentro de um processo que vem desde a parte psicológica até chegar na agressão física, que a gente sabe que tudo começa lá no psicológico, aquela violência psicológica que vem evoluindo, evoluindo, que é muito difícil a mulher sair dessa situação. Por isso o Estado de Rondônia vem aí através do Mulher Protegida. O nosso governador, Coronel Marcos, já sempre prioriza todas as nossas políticas. A gente tem sempre se reunido com a equipe, pautando coisas que vão suprir a necessidade da nossa população. E o Mulher Protegida é um programa que vem dar esse benefício para a mulher, qualificar, capacitar e também acolher a mulher e também dar oportunidade dela receber um auxílio no valor de R$ 400,00, para que ela possa suprir as necessidades dela básicas e que ela possa ter uma vida digna, que ela possa continuar com a sua vida, ter sua cabeça erguida e possa viver com dignidade. Isso é o que é o mais importante, que a gente prioriza na vida da mulher, da família como um todo, que a gente sabe que não é a mulher a única pessoa que sofre a violência dentro do ambiente, sim, os filhos que estão envolvidos, a família como um todo. E a gente prioriza, sim, que essa mulher seja cuidada, seja assistida e que ela seja alcançada e que ela possa trilhar o seu caminho com a vida plena e com a vida digna e que ela trilhe o caminho de vitória. Primeira dama, o município que ainda não tem algum tipo de programa desse, que já está em andamento, a secretaria, ela tem acionado esses municípios ou é importante que o município acione a secretaria? Eu digo isso por quê? Porque, de repente, a gente está falando agora aqui para a grande maioria do estado de Rondônia. Tem um município específico, o telespectador está aqui acompanhando e fala nossa, mas isso não tem aqui. Ele também pode cobrar do gestor público local para que ele acione, olha, eu vi a primeira dama do estado falando, por que nós não temos aqui? Por que não há um laço maior entre... Eu vou entrar num ponto bem sensível, que é importante, às vezes, a população ter ciência disso. O estado, ele disponibiliza programa, ele aciona os municípios, ele chama o município a participar, mas se você que está aí do outro lado, que vê o programa, que você se interessa, que é um programa do governo do estado de Rondônia, poxa, aqui no meu município não tem, eu vou dar uma dica para você, cidadão. Vai no Ministério Público e acione o Ministério Público e fala assim, olha, existe esse programa, o estado está disponibilizando, por que eu não tenho acesso a isso? E por isso, para isso, a gente tem o quê? Os nossos meios de procurar o quê? Que todas essas políticas sejam efetivadas, para que o município tenha ciência que aquele programa existe, e existe para ser executado e para alcançar mais pessoas. Então, você que está aí, o seu município não está fazendo, não está participando do programa, procura o Ministério Público e acione e fale, eu quero sim participar desse programa e eu quero que o meu município também faça adesão a esse programa. Perfeito, tá? E é importante deixar claro, porque a sociedade precisa estar cada vez mais inteirada de como ela pode reivindicar os direitos, não é não, primeira? É verdade. Eu acho que é importante, a gente tem essa missão. A senhora falava há poucos instantes sobre tantos programas já em andamento, vou até repassar algum deles aqui, ó. Nós temos o programa Mamãe Cheguei, que a senhora falou bastante, né? Crescendo Bem, Rondônia Cidadã, o Prato Fácil, que a gente destacou com muita força e vai dando cada vez mais fome em ver esses pratos aí, né, que são deliciosos. Já foi implantada a Central de Libras e Central de Informação aos Migrantes e Refugiados, o programa RG para Autista, o programa Mulher Protegida, o programa Criança Protegida, os endereços do CRAS no Estado, que estão tendo também uma atenção especial por parte das CEAS, endereços do Conselho Tutelar e por aí vai. Tem uma grande cartilha aqui de ações já em andamento. E a senhora fala sobre ampliar os atendimentos, o que vem de mais novidade aí de atendimento para essa sociedade? A previsão já a partir do ano que vem, outras ampliações? Então, a gente vem com vários programas, como eu falei, não posso lançar o nome dos programas agora, mas a gente vem trabalhar no eixo de habitação, que a gente vai estar futuramente aí, para o ano que vem, lançando novidades na habitação. A gente vai estar lançando também projetos voltados ao desenvolvimento social, a empregabilidade e também a capacitação de pessoas. Então, são projetos maravilhosos. A gente vem com esses projetos aí, já estão na agulha, pronto para a gente... Eu já estou entendendo, né, secretária? Olha, a ideia não é assistência pela assistência. Não. Acho que é solidificar as pessoas para que elas consigam caminhar com as próprias pernas. Dá a estrutura devida, mas prepare-as também. Gente, esse é o objetivo da assistência. O objetivo da assistência é qualificar, é dar condições para que a pessoa saia da situação de vulnerabilidade social, para que ela possa trilhar o seu caminho sozinha. O Estado, ele faz esse papel, porque para a gente o mais importante é, ah, eu não preciso da assistência. Beleza, isso é maravilhoso para que as pessoas não precisem. Mas aquelas que precisam, o Estado está lá para suprir a necessidade e dar oportunidade para que ela cresça e se desenvolva, para que ela possa entender, ah, o meu rumo é estudar para fazer concurso público? É me capacitar? É me qualificar? O meu rumo é o quê? É empreender? Ah, tá. O meu rumo é o quê? Eu sou... O meu potencial é artístico? Então, é isso que a gente tem que dar os caminhos, os meios, para que as pessoas possam se desenvolver. É isso que a assistência social, para isso que ela serve. É para dar a primeira, vou dizer assim, é a primeira empurrãozinho na pessoa, para que ela venha lá na frente, dar uma oportunidade para um próximo, para que ela venha lá na frente, estender a mão para uma pessoa que precisa também. Essa é a função da assistência, é melhorar a cada dia, né, o desenvolvimento das nossas pessoas que mais precisam no nosso estado de Rondônia e aquelas que não precisam, que tenham oportunidade, estenda a mão para quem precisa, porque a gente já está fazendo o nosso papel, ajudando o nosso próximo, prosperando cada vez mais. E a assistência está aí, para melhorar a vida das pessoas e não só, como você disse, Adilson, ah, eu vou enxugar gelo. Ninguém quer enxugar gelo, gente. Enxugar gelo é uma coisa que nunca se acaba. A gente precisa nutrir lá na base, a gente precisa dar o que as pessoas precisam para desenvolver conhecimento, para desenvolver... Dar oportunidade, né, primeira damática, essa é a grande questão. É, dar essa oportunidade. Como, ó, no Mulher Protegida, a gente dá oportunidade de fazer curso de capacitação, de empreender. Nesses cursos que virão aí, que são cursos maravilhosos, a gente dá oportunidade. Quando a gente também lança um programa, por exemplo, assim, voltado para habitação, a gente faz o quê? Desenvolve também o mercado, as pessoas contratam, as pessoas precisam construir, aí tem mais pessoas do ramo de construção, sendo empregados. Então, é isso que acontece. Vai desenvolvendo o Estado como um todo. E por isso que o nosso Estado hoje, eu falo assim, que ele está bombando a nível nacional. Quem não viu e não prestou atenção, preste atenção que o teu Estado está fazendo um sucesso a nível nacional e internacional. Nós estamos com um índice de emprego, assim, lá bem baixinho, né, as pessoas... Graças a Deus, agora a gente está conseguindo empregar mais pessoas, a gente está conseguindo desenvolver o nosso Estado, o Estado está crescendo cada vez mais. Os empresários estão com os olhos voltados aqui para o Estado de Rondônia. Cada vez que gente nova chega aqui querendo empreender, querendo colocar uma indústria, querendo colocar um comércio aqui, é o crescimento e representa o crescimento do nosso Estado. E quanto mais pessoas olham para Rondônia, quanto mais pessoas querem investir em Rondônia, mais a arrecadação do nosso Estado cresce, mais a gente consegue voltar esse recurso em políticas públicas, isso é muito importante. Então, fale bem, como o nosso governador sempre fala, fale bem do nosso Estado, tenha orgulho da sua terra para divulgar o nosso Estado para o Brasil e para o mundo. Primeira-dama, está encerrando já, passa muito rápido. A primeira-dama sempre perguntou, a gente vai falar quanto tempo? O que a gente pode falar? Pode falar tudo, inclusive nada, né, porque o tempo passa rápido. Para encerrar, quando a senhora assumiu essa pasta, tinha uma estrutura relativamente muito modesta. Uma das grandes missões que a senhora encarou esse desafio foi justamente para ampliá-la também, porque quanto maior a estrutura, o organograma interno, maiores as condições de abranger um número maior de pessoas. A senhora fala em ampliação para o ano que vem, e aí entrar na área habitacional, entrar em programas de qualificação e tudo mais. Como está a secretaria hoje em se tratando da parte de infraestrutura, orçamentária? Eu queria que a senhora nos passasse essa informação. Eu posso dizer uma coisa, a nossa secretaria, graças a Deus, ela vem ao longo do tempo, a gente quando entrou dentro da assistência social, a gente se deparou com recursos que não conseguiam serem executados dentro da assistência social, porque não existiam programas nem projetos na época. Hoje a gente está numa situação de o quê? Olha, brigar por mais recursos. Falar assim, olha, eu quero mais recursos para poder aplicar nos nossos programas e nossos projetos. Faltavam programas, agora está começando a faltar recursos para ampliar. Está faltando recursos, a gente está atrás de parceiro cada vez mais. E o governador achou para a cabeça, então, agora pode arrumar recursos aí, porque programas estão saindo. Então, mas assim, é uma briga que eu vou falar, ele perde, então, assim. Porque assistência social, na verdade, não existe uma briga. Eu falo assim, é brincando que eu falo, mas assim, é uma questão que a gente olha muito, com muito carinho, a questão social. E todos os programas e projetos que a gente tem realizado, a gente tem conseguido executar os programas, e todos os projetos que estão aí para serem lançados, programas novos, é tudo bem trabalhado. E a gente vem para o ano que vem já, com alguns recursos, já conseguimos conquistar esse recurso para a gente executar na assistência social. A gente já está garantindo tudo isso para assistência social e eu faço questão de garantir isso. Nosso governador sabe disso. A nossa secretaria de planejamento também, a Bia, sabe que eu não saio do pé dela lá. Eu falo, Bia é assistente social e não pode faltar, ela não, com certeza, a primeira-dama não vai faltar. Eu falo assim, é importante quando a gente tem uma primeira-dama, trabalhando no social, porque a gente consegue, assim, negociar de forma mais efetiva algumas ações para dentro da secretaria. Então, a assistência social hoje, ela está muito protegida, o governo do estado, nosso governador, está sempre olhando e eu estou sempre ali puxando mais um pouquinho para a nossa assistência social. Primeira-dama, eu vejo a satisfação no olhar da senhora e na empolgação em anunciar essas novidades. Esse é um legado que a senhora pretende deixar? Hoje são políticas implementadas que são colocadas dentro da secretaria? Entra governo, sai governo. A ideia é que os programas permaneçam? Sim, a maioria desses programas são feitos através de lei. Então, eles vão permanecer. Para tirar um programa desse de um beneficiário, vai custar muito para uma pessoa que entrar dentro do cargo do governo do estado de Rondônia, vai custar muito. E muito caro porque as pessoas hoje estão tendo direito, estão tendo consciência do direito que elas adquiriram, dos benefícios que elas têm direito e dar continuidade desse direito é muito importante dentro desses programas. Nós fizemos o cofinanciamento, que é o repasse fundo a fundo do governo do estado aos municípios. Os municípios hoje são cofinanciados porque antes não existia esse repasse dentro da assistência social. Existia na saúde, na segurança. Dentro da assistência social existia uma coisa assim, vou dizer assim, eventual, convênios. Não repasse continuado. Hoje a gente faz esse repasse continuado aos municípios. Por isso que a assistência social cresceu tanto no estado de Rondônia. Você pode procurar qualquer município, qualquer profissional de assistência social no interior e pergunta como está a assistência social no teu município. As pessoas começam a relatar que nunca aconteceu no estado de Rondônia o que está acontecendo hoje. Nunca foi reconhecida a assistência social como está sendo reconhecida hoje. Isso é fruto de uma gestão que olha realmente para as necessidades das pessoas. É um governador que olha e prioriza as necessidades das nossas pessoas aqui no nosso estado de Rondônia. Portanto, a nossa assistência social, ela vai sim permanecer. E lembrando de uma coisa, eu sei que tem muita gente cobrando aí. A gente realizou o concurso e já já, gente, a gente vai estar chamando. São 87 vagas, 78 vagas que a gente abriu para o concurso. E a gente vai estar chamando essas pessoas brevemente. Fique tranquilo, porque isso também faz parte do legado que o Honorato falou sobre a construção e a manutenção de uma assistência social que venha com história. Porque a gente tinha um quadro, tem um quadro hoje, mas não é um quadro efetivo dentro da Secretaria de Assistência. E a gente vai conseguir manter esse quadro efetivo. Posteriormente, agora, já nos próximos meses, a gente vai anunciar a vinda desses novos servidores para o quadro da nova Secretaria de Assistência Social. Programas implementados através de leis e também quadro efetivo. Sem sombra de dúvidas, um legado que pode ser deixado. Que para tirar isso vai ser muito complicado, né? A primeira-dama do estado de Rondônia, Luana Rocha, e secretária da CEIA, Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social, foi a nossa convidada. Muito obrigado, uma boa tarde, é sempre bem-vinda aqui, tá? Obrigada, Honorato, eu que agradeço. Passa tão rápido, a gente tem tanta coisa para falar. E eu queria só agradecer a oportunidade, queria agradecer a Deus também pela sua oportunidade de a gente estar aqui podendo representar a nossa população, representar tudo aquilo que eles querem e a gente poder trazer isso em forma de política pública e agradecer também a oportunidade do nosso governador, Coronel Marco Rocha, de estar, permanecer na pasta para que a gente possa levar toda essa assistência social à nossa população aqui de Porto Velho, do nosso estado de Rondônia, dentro do Prato Fácil, Mulher Protegida, Criança Protegida, entre outros programas que a gente tem dentro do nosso estado de Rondônia. Eu agradeço e fico com Deus. Um forte abraço. Se deixar, eu vou falar o dia inteiro, eu já falei. E aí, do governador, se ousar em tirá-la da pasta, hein? Não. Ali foi uma escolha com muito carinho, e as pessoas com quem a gente convivia durante a campanha, pessoas me apontaram como uma representante delas dentro da assistente social, e eu quero agradecer essas pessoas que acreditaram no nosso trabalho e continuam acreditando também. Muito obrigada a todos. Forte abraço para vocês, fico com Deus. Muito bem, então. Primeira-dama conversando conosco no quadro Assunto É. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti